Swing nas pistas, swing nas pistas, hit nas rádios, sonho de todo dizer Lá, lá, iá, lá, iá, lá, eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá, lá, seu olhar, cedo e coração dispara Faz mais de mês que sonho contigo toda madrugada Se eu tivesse o mundo, meu bem pra te dava Mas só tenho amor, casa, comida e roupa lavada Quando ouvi essa canção Canto ela pra você Que é só seu meu coração Já cansei de te esconder Quando ouvi essa canção Canto ela pra você Canção que eu fiz só pra lhe dizer Que eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá, lá, eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá, lá, eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá, lá, eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá, lá, seu olhar, cedo e coração dispara Faz mais de mês que sonho contigo toda madrugada Se eu tivesse o mundo, meu bem pra te dava Mas só tenho amor, casa, comida e roupa lavada Quando ouvi essa canção Canto ela pra você Que é só seu meu coração Já cansei de te esconder Quando ouvi essa canção Canto ela pra você Canção que eu fiz só pra lhe dizer Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você é mais do que sei É mais que pensei Muito mais do que eu esperava Baby Eu juro Eu piro quando você passa Tchau